Galera, tô chegando aqui na fazenda e vou tentar pegar o que Pedro vai falar, né? Sobre o que aconteceu ontem na travasca que a gente fez. E vou tentar gravar sem ele ver que a gente tá gravando. Vou pegar a reação, tá ali, mas se o bio. Toma as tamiras aqui. Tá com a cara feia. Tá com a cara feia. Vai roubendo aqui, menta que nem a peixe. Vamos ver como é que vai acontecer. Bom dia, rapaz, como é que estão as coisas aí, irmão? Não tá bom não. Bom dia, tá bom. Aqui tá bom demais, aqui. Não tem... Por que não tá bom? Tá bom demais aqui. Se você tivesse contado aqui, você tinha visto. Aí, 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 a gente tinha que olhar para uma noção. Mas foi o que aconteceu? Ontem de noite. Foi moída, viu? Isso aí é lá, hein, filho? Ontem de noite também. Bom, por que a gente sair... A gente sair, deixa a gente aqui... Chega a gente aqui, o que aconteceu ontem? Tu tá sabendo não. O que aconteceu o que, rapaz? O que aconteceu? Ô, tia, gente, que eu ia explicar você o que é. Você não sabe de nada, pessoalmente, porra nenhuma. Aí, vem perguntar, tá acontecendo o que aí? E tu tá com esse medo todo... Foi moído, meu amigo. Tu tá com esse medo todo em por que, rapaz? Moidão, hein, rapaz? E tu nunca dorme aqui direito? É... Mas não, aqui nunca mais. Fez um azar. Ei, mas aconteceu o que? Foi o que? Eu disse, quem duvida muito das coisas, o dela é vindo. Foi o que, rapaz? Do Matinho, nunca mais. Do Matinho. Mas foi o que que aconteceu? Chupa-caba, rapaz. Um bichinho, um bichinho de chupa-bicho. De chupa-caba. 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 Ei. Começou na chuva aí? Eu ia ver, filhado. Não, o primeiro começou. Não, pera aí, pera aí. Sabe o que é que eu vou fazer? É. Eu vou mandar a Tamise gravar aqui. Grava aí, Tamise, por favor. Grava aí. Grava aí que eu vou, olha, eu vou gravar tudo o que aconteceu. Você vai explicar aqui na câmera, fala pra galera, tudo o que aconteceu. Você, sabe o que aconteceu? Não. Nós aqui, vai, Gabriel. Oi. Nós aqui... Já dormindo. Dormindo não. Nós estava sentado conversando. Não estava de muito bem não. Nós aqui, aí só vem que acaba lá, acaba. Uma. E o bicho começou... E o bicho começou a se balançando pra te juar. Cada berrado fez isso. Cada berrado é pro caboclo. E tu fez o que? E eu com o que? Tu fez o que? Aí lá... Eu falei, olha Danilo, olha a minha janela. Aí Danilo, com medo. Com medo. Olha tu. Eu fui pro primeiro a sair, Leandro. Entendeu? Aí olha tu. Aí eu fui botar a cabeça. E só vem a enferma, se mexendo. Ferriada, puni ferriada lá. Fui agoniada. Fui agoniada. Isso só foi. E isso aqui... Só fochou-se. Só fochou-se. Se voar não, voar não. Fui assim. Correu pra cima. Me fazia o sofá. Mas pior. O que foi? A manhã... Levar pro caboclo. Essas eram fáceis mesmo. Mas como aqui tu viu a... Aí quando eu vim, eu vim o vulto lá. O vulto. Balançando lá o pé de chuar. E elas ficavam berrando. Berrar, fazia como? Aí eu peguei. A senhora fazia como? Bé. 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 Faz nóis tudinho, faz raquete. Atrás. Faz nóis tudinho. Faz nóis tudinho. Mas ali você correu. Você correu. E tu? Só quem ficou foi eu. Quem ficou foi eu. Quem ficou foi eu. Ele que ficou foi eu. Que agora eu vou trocar esse beijica. Que diabos. Eu fui lá. Eu fui lá. Ih, escuta. Vem com a palavra que tudo estava aqui arrombado. Até chorou, chorou. Tudo estava aqui. Foi para ter ficado aqui na gente. Porque não foi de nada. Eu vou para a rua. Tá aí. Mãe. Na verdade. Você com essa história. Esse negócio de chupacabra. Aí eu fui com ele pô. Alguém disse que não acreditava que... Aí tu foi o que com ele? Fiquei. Eu falei que vai topar eu. Mas não foi nada. Tu topasse. Pois bem. Me siga. Tu fez como? Chupacabra. Peguei assim. Fiquei. Ele que correu para cá. Eu fui para lá. Mentira. Não tinha casinha? Ele lá rodeou. Ele lá rodeou. Ele lá rodeou. Pegando... Lá passou pegando dois chifres dele. Eita desgrava. Peguei. 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 Segurei no dois chifres dele. Dois filhos. Que o chifre era grande? Aí eu cheguei... Eu... Eu... Até ele pegar uma coisa. Aí eu vou ver... Cheguei pegando o chifre. Aí tu pegou no chifre. Aí nós... Mas como é que tu bate desse jeito pegando no chifre? O chifre aqui na canela dele. E ele... Foi na hora que eu... Se agarrei. Entendeu? Aí meu velho. Aí ele... Eu agarro com o carro assim. E eu... Entrou o chifre. Entrou o chifre mesmo. Aí eu peguei. Fiquei. Pão. Eu peguei e se agarrei mais cedo. Se agarrei. Agora eu peguei e se agarrei aqui. Não sei se era gosto ou era fino. Eu sei como... Consegui. Fica em pé aí para eu ver como é que tu fez. Tira assim. Eu peguei assim. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Não. Eu peguei assim. Assim. Aí tu... Tu pegou assim. Aí tu fez com... Peguei. Mas eu peguei assim. Eu peguei assim. Hum. Isso. Agora. 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 Feche o caramei doce. Essa coragem aí. Essa coragem não tem não. Feche o caramei doce. Correio tudinho assim. Correio tudinho. Mas... Mentira demais. O primeiro saiu. Ele falou que saiu. Mentira. Primeiro. Não vou nem falar. Agora. Quando é que ele está em Minas? Quando é que ele está o que eu estou falando? Aí. Ele correu. Ficou aí. Ele vai ficar. Tá com medo do... Ó. Do escopi. Depois que parra. Ele tem coragem. É. Eu vou sair voltar aqui. Eu pego essa piscina de novo. Aí que eu pego bonito. Eu pego bonito. Vamos mudar o assunto. Só em pensar o que passei muito aqui essa noite. Foi calma. Foi. Foi. Gente, o que eu disse aqui é o assunto desse cagado doido. Se maré. Não tem coragem nesse cremei não. Tinha. Não faz não. Quem é Mendoza? E aí? É verdade mesmo? É uma checa. É verdade que ele não apareceu, né? Agora o que ele está acontecendo. Vai mostrar brincadeirinho. Vai lá. Não. Olha o que deu. Não. O bicho tentou chupar tu não. Ele vai chupar o cubo que estava segura. Vai lançar ela se empurcando com o outro. Tu ficou por trás dele. Ele ficou por trás. Ele ficou por trás. Ele ficou por trás. Ele ficou por trás dele. O caba é corajoso. Olha lá. Na história... Agora vai... Um caba desse tamanho. Um caba desse tamanho. Um caba desse tamanho. Um caba desse tamanho correu, velho. Era maior do que ele o bicho, velho. Ei. É lá frente. É mesmo. No clave da luz. Eu vi as presas dele. Ele é grande, viu? O primeiro que ficou o rapaz do nosso sofá. A presa aqui assim. Para ele, velho. Ele vai cundar junto. É. Uma peste dessa não vai lá mais nenhum, pô. Eu vi não. Quero rodar o pé. Agora eu pego no outro. O caba tem que ser assim, pô. O caba tem que ser assim. Para poder... O bicho depois se embora tem que ser assim mesmo. Oxi. Aí. Repara agora. Vai aparecer, mãe? Eu queria que ele aparecesse de novo. Vai aparecer. Não leva você aqui, hein, mãe. Valeu você. A coragem dele. Não. Eu vou dormir aqui, palmeci. Eu vou dormir aqui. Rapaz. 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 Olha, olha aí galera. O que vocês acham? Que é verdade? Ou é mentira essa história de mim? Falei aqui. Bem pertinho da câmera. É verdade. É verdade. Quem passou foi eu, viu? Eu vi o bicho. Peguei. Segurei. Joguei no chão. Joguei para o lado. E ele, ó. Eu acredito. Eu acredito. Sabe por quê? Porque não cabe igual você arrochar desse jeito. Eu acredito. Agora eu estava sem facão na hora. Não precisou de facão, não. Mas quem é facão? Peguei no facão, não. Acabou de pegar o bicho. Peguei no facão. Que mais facão que vai sair do meu meio. Ah, põe uma negra. Deixa o like para o vídeo aí. Oxi. Eu acho que o Pelilio está falando. Deixa o like aí galera. Deixa o like. Não tem calma mais. Deu? Pelilio, eu acho. Até minha voz. Até minha voz. Sumiu. Ficou com bem da tua voz. Foi? Não. O grito foi demais, grito. Ei, ei, ei. Para a gravação aí. Para a gravação aí. Eu vou para a gravação. Ei, bicho. Terminou já a gravação aí. Ah, Deus. Mas deixa eu dizer um negócio aqui. Falei se a gente tem, velho. Olha. Eu queria que tu veste aqui, rapaz. Olha, vem. Ué, mentirão assim. Não pegou nada, rapaz. Tu não teve mentira. Por que ele não abrir seu jogo, rapaz? Mentira. Olha. O vídeo já parou já. Já parou. Pode falar mais agora. Tu ficasse com medo, bicho. Eu? Não, irmão. Fiquei com medo no carro, pô. Eu sabia. Ai, não podia gravar. O vaca, ele pulou a janela. Eu fiquei. O vaca, ele pulou a janela. Pulou a janela, hein. Eu com medo no cabunco. Pulou a janela. A janela grande. E cadê o pinotólico? Eu fui inventar o pinotólico. Vaca, ele me ajudou aqui com a coisa, moleque. E o bicho atrás de mim, capulé, bó. Exato. E o bicho atrás de mim, que foi, bó. E o bicho atrás de mim, eu corri aqui. E como é que o bicho, oi, assim, a cara dele era... Eu sei, capulé. Eu vim aqui na hora. Corri. Carreira do cabão pra ter cara. Ai, seu meu velho pra, pra... Fez a porta. Porque na hora... Na hora do Vitor não falou a verdade. Não vou falar nada não. Eu vou falar nada. Eu vou dizer que eu peguei. Agora, o negócio é que eu e o Vaqueiro saímos pro Medroso. E tu por Raletão. Você não pode dar. Ele nasceu a nóis, né. Agora o bicho tem umas pontas que dá uns três metros. Duas, mas não é uma chifrada não do bicho. É uma chifrada de que? Como é que tu cavando? É, eu vou ficar. Eu vou ficar, pô. Ei, pai, tu vai dormir de novo aí? Quem vai dormir aqui? Você tem que dormir de novo. Não, mas não, não. Você tem que dormir. É para dormir que foi o pai que duvidou naquele dia aqui. Eu não duvido nunca mais. Você vai dormir. Vai dormir e vai dormir também, né? Ah pai, vamos embora hoje. Vai se embora, né? Só por causa disso, rapaz. Ah, chegou os dias que eu tinha que ficar por aqui. Ficou com medo. Ficou com medo mesmo. Quem está vindo dormindo aqui é você. É? Ele vê a situação do que aconteceu ontem. Dá para ir. Dá para ir. Eu vou dormir aqui. Me troquei com a mãe, filho de raparilho. Pera da puta. Come! Come! Lá da puta! Lá da puta! Lá da puta! Só por causa disso, rapaz. Pera da puta! Pera da puta! Pera da puta! Muito tempo não estava pronto até chegar. Não estava nada. Não estava nada! Não estou aqui. Já estou aqui chamando de casa. Eu quero chamar para o nosso senhor, minha mãe.